Fala galera, aqui quem tá falando é o meu chute e hoje eu estou com um vídeo, mais um vídeo. Hoje é meu aniversário galera, tô fazendo 13 anos e galera, hoje eu vou jogar Battlegrounds galera, é muito bom esse jogo. E galera, tá muito barulho, muito barulho mesmo, porque hoje ó, eu tô no salão da minha avó, minha irmã tá jogando um joguinho, mostra aí o joguinho, mostra aí. É da gatinha, não sei se dá para ver. É galera, tá muito barulho, e vamos começar. Mas galera, antes não esqueça de deixar o seu like, todo vídeo, e se inscreva no canal. E tipo, se vocês derem muito like no vídeo de domingo, que eu vou estar jogando o Sleeping Dogs, vai começar uma gameplay galera. Tá galera, vamos começar agora, aí ó, tá muito barulho. Galera, vamos começar agora. Aqui ó galera, vou jogar. Tá carregando, muito louco esse jogo galera. Calma aí. Agora sim, aqui tava pedindo a conta galera, aí eu fui pausar. Galera, tá muito barulho aqui. Desculpem pelo barulho. Vamos botar mais aqui pra cima a bolinha. Vamos aguardar. É rápido, aqui ó. É menos de 20 segundos. É mentira, é menos de 10 segundos. 20 já ia demorar um pouco. Não falei galera? Tá um barulho. Tá falando de tudo que é coisa. Fome. É que minha avó trabalha em salão, né galera. Aí fica difícil de não ter barulho. Aqui galera, ó. Tá carregando. De novo. E já vai começar o jogo. Já vai começar. Aí galera, começou. Os truxos tão pulando já. Vai morrer. Quando chegar... Aqui ó, construção. Construção tem um monte, ó. Desce, 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 desce. Construção tem um monte de coisa, galera. É o Blade Blade. É o Blade Blade. Aqui ó, galera. Já começa pegando as balas aqui. Agora a gente desce. Com cuidado. Eita, olha aqui galera, que já temos. Não falei que tinha bastante coisa aqui na construção? Vamos dar uma corridinha. Vamos dar uma corridinha. Eita, para de correr. Tô com mal medo que chegue e mande de cara de uma vez. Isso, agora vamos correr atrás dele. Matamos galera. Uma medrosão também, né? Agora a gente tá correndo Que nem um louco pra achar um carro. Galera, que eu nunca entrei num carro. Estou muito concentrado no jogo. Aqui ó, vamos, 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 vamos. Não tinha nada, galera. Eita, olha o que encontramos aqui. Vamos lá. Nossa, galera. Eu vou me ferrar muito, galera. Isso, capacete. 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 Estou muito bom. Ó, 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 galera. Honrando o país, meu. Ali é um carro, galera. Mas os caras são muito viados. Quando eu chegar lá, eles vão me matar. Quer ver, ó? Não, tô correndo que nem um louco aqui. Eles não vão me matar não, galera. Porque eu sou bom demais. Eu sou bom demais. Entra. Não. Os fela tá atirando em mim. Ah, não acredito, galera. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.